Olha meu bem, não queria te dizer mas eu não tô valendo nada Tô tipo cafetão e elas querem me dar sentada Papai dá ousadia, vem sentando por cima Cai na rua, na máquina e com nós Elas vem pra já vem jogando, rebolando Encosta, ela tá mandando Vamos pra minha mansão, carburar, fazer fumaça Carburar, fazer fumaça Encosta, meu bem Pode vir, fica à vontade se quiser ir mais além Pode descer deste lado, elas ficam igual neném Tudo na minha conta, não se apaixona Adrenalina que elas pedem, só não se emociona Eu não sou o tubarão, mas também sou predador Dois minutos de conversa e ela já se apaixonou Ela já se apaixonou Olha meu bem, não queria te dizer mas eu não tô valendo nada Tô tipo cafetão e elas querem me dar sentada Papai dá ousadia, vem sentando por cima Cai na rua, na máquina e com nós Elas vem pra já vem jogando, rebolando Encosta, ela tá mandando Vamos pra minha mansão, carburar, fazer fumaça Carburar, fazer fumaça Encosta, meu bem Pode vir, fica à vontade se quiser ir mais além Pode descer deste lado, elas ficam igual neném Tudo na minha conta, não se apaixona Adrenalina que elas pedem, só não se emociona Eu não sou o tubarão, mas também sou predador Dois minutos de conversa e ela já se apaixonou Ela já se apaixonou Olha meu bem, não queria te dizer mas eu não tô valendo nada Tô tipo cafetão e elas querem me dar sentada Papai dá ousadia, vem sentando por cima Cai na rua, na máquina e com nós Elas vem pra já vem jogando, rebolando Encosta, ela tá mandando Vamos pra minha mansão, carburar, fazer fumaça Carburar, fazer fumaça Encosta, meu bem Acosta, meu bem Acosta, meu bem